Em São Paulo, um novo serviço procura resolver dois problemas comuns aos frequentadores de academias, a falta de motivação e de tempo. Agora com um ticket que custa a partir de R$ 14,90, é possível fazer ginástica e pagar apenas pelo dia de utilização do espaço. Pagar uma academia todo mês e ao mesmo tempo frequentá-la não são necessariamente uma combinação perfeita. Isso porque tem gente que gasta dinheiro e nem aparece. E as desculpas são muitas. É o dia a dia da gente que é muito corrido, né? Estou em casa seis horas, hipercansada. Preguiça. Também. Quando está frio aí fica muito difícil. Esta academia na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, sempre faz promoções para atrair o cliente, fazendo com que ele frequente mais. Nessa época do ano é complicada porque se fria muito, né? E o pessoal fica com preguiça mesmo. Eles têm que estimular, trazer aulas diferentes para a academia, para o pessoal poder estimular e vir para a academia. Este empresário pensou em uma estratégia para trazer o aluno para a academia. De acordo com ele, apenas 2,5% dos adultos brasileiros fazem ginástica, contra 16% dos americanos e 18% dos ingleses. Foi daí que ele trouxe a ideia de um ticket, o Gym Pass. O aluno frequenta quando quiser. O Pass pode ser uma boa alternativa para você conhecer duas ou três academias, pagar só pelo que você usar e aí tomar uma decisão mais educada se você quer, de fato, virar um aluno regular ou se você quer continuar usando os Pass ao longo do tempo. E é mais econômico? É mais econômico. Para todo mundo que vai até duas vezes por semana, vale muito mais a pena. A novidade está dando certo. Segundo pesquisas encomendadas pela Gym Pass, de 50 a 60% dos alunos renovam com a academia. O restante desiste no meio. Com o ticket, o aluno tem a opção de ficar livre sem pagar mensalidade. O serviço é indicado para quem tem uma rotina de trabalho intensa ou aquela preguiça. Basta comprar o ticket pela internet e você tem a opção de escolher entre 102 academias cadastradas de São Paulo. O cliente usa por apenas um dia e não tem obrigação de voltar no dia seguinte. A diária custa a partir de R$ 14,90 e variam de acordo com a academia e com o pacote de exercícios contratado. O professor também fica à disposição do aluno. Para utilizar o serviço, é preciso ter um exame médico em dia ou realizar no local. Só nesta academia, que fica no Itaim Bibi, na zona oeste da capital paulista, alunos resolveram experimentar a nova ideia. A procura aumentou e novos clientes passaram a frequentar o local. Principalmente um público que não é um público que treina todos os dias, né? Público mais pontual, que vem uma vez por semana. A gente não tinha procura desse público e agora começou a ter. E a possibilidade de a gente transformar esse aluno em um aluno fiel ao nosso é grande, porque ele conhece o nosso trabalho. Então ele vai ver o nosso serviço, a nossa prestação e, enfim, pode continuar com a gente, né? Luísa adorou esta possibilidade. A estilista tem uma agenda lotada de trabalho. Comprou a ideia do Gym Pass e agora faz exercícios a hora que quiser. E ela garante que dá resultados. É melhor do que realmente não fazer nada. Acho que duas ou três vezes por semana é o ideal. Eu não vejo nenhum problema. E para o bolso é melhor? Ah, com certeza. Porque às vezes você tem que se comprometer e pagar um produto. Às vezes você vai viajar, você fica uma semana assim na academia e você está pagando. Nesse caso não, eu só pago realmente quando eu uso. Outras informações sobre o serviço podem ser obtidas no site gympass.com.br E aí Tchau. 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 Tchau.